Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, ato questão de relação à comunidade que construiu uma turça na cara, onde ela ia for o leite, que se ibu, não pode nem incluir trotuar leite e a capital de lei. Nicolau explica que o governo precisa esforço macaz, onde a força lei, onde regula a população, e que se ibu, não pode construir uma e a fatem protezida, no risco de inundação, e que se ibu, não pode construir trotuar leite. Na cidade de Inundar Capital, na Sauna, em Hira Tempo Uda, sempre a moça inundação, na circulação, pela Dundia, no Laloz, não é tão falido e a comunidade de UMA. Precisa ser esforço, primeiro, você tem que reforçar a lei. Lei, ato não é, bele, regula, itania, emar, itania, habitantes, sira, e não é, mos, bele, for força, ba, itania, técnico, sira, lhe leu direção, baia, planeamento urbano e habitação, para não é, decisão ruma, o Angira, mas o governo, ato muda, itania, emar, sira, pelo menos, primeiro, tem que fazer lei, tem que forte, ato, nune, itania, técnico, sira, wangira, ato, tumba, iha, terreno, bele, iha, kibit, no, força, ida, para bele, muda, itania, comunidade, sira. Sei, ta, manemaka, hane, sanguinha, watete, katak, leine, orasne, dadam, iha, hela, faze, traf. Orasne, dadam, ita, lori, ona, ba, iha, merlap, ato, nune, merlap, bele, haré, katak, nini, ya, lei, sirne, uinsa, para, nune, bele, lori, ba, iha, conselo, ministro, para, nune, bele, aprova, pod, nune, sa, hane, sanguinha, base, ida, para, nune, itania, politica, oitavo, governo, nini, ha, karak, comunidade, sira, la, bele, hela, iha, ta, si, ibu, motaninin, ho, fo, roleteng, primeiro, leine, ma, kaita, precisa, atu, hadia. Enquanto oitavo, governo, li, russa, ministério, obras públicas, criou na lei, tolu, hane, sanguinha, regime legal, ba, plano, espacial, regime, edificação, urbanização, no regime, classificação, no qualificação, no do solo, o de fobima, ma, ministério, atu, usa, lei, tolu, refere, ba, futuro, o de regula, comunidade, la, bele, construí, uma, arbiro. No lei, tolu, ne, oras, ne, ia, ona, ministério, reforma, legislativa, assunto, parlamentares, o de haruka, ba, conselho, ministro, atu, etan, aprovação. Felicitas, Borges, Jacinto Fuka, Ziemén. E aí E aí Obrigado.